Vamos fazer unboxing então, amor? Você gosta de unboxing? O que é unboxing? Você não sabe o que é unboxing? Unboxing? É você abrir o pacote e filmar para que as outras pessoas vejam você abrindo o pacote. Então participe comigo, amor. Fale mais alto. Será que veio certinho? Esse produto vem lá da China. Esses são relógios. Será que veio certinho, amor? Não posso saber. Será que esses chinês fizeram um serviço bem feito? Acho difícil, né? Porque esses chinês geralmente não mandaram com nada, nenhuma proteção. Vamos ver então o que fizeram esses chinês. Vamos ver aí se valeu a pena essa compra. É, vamos ver aí. Não tem fio a minha navalha? Tomara que tenha dado certo, Jesus. Aí, ó. Nossa Senhora, já veio amassado aqui. Eles mandam um monte de caixinha tudo abarrotado. Até que não veio tão amassado, cara. Até que levei sorte. Aqui é para ser uns modelinhos pretos. Aqui é preto e branco também. São cinco unidades. Não foi taxado. Por sorte, graças a Deus. Aí, ó. Esse aqui é branco. Tem um selinho branco. Deixa eu abrir aqui para ver. Se você tiver interesse, pessoal, se você que está assistindo aí tiver interesse, é só deixar um comentário que eu deixo o fornecedor aqui, o link. Mandou certinho, demorou razoavelmente. Eu vou deixar aí na tela quantos dias demorou no rastreio. Parece que veio tudo certinho. Bem bacana, ó. Bem bonito. Esse aqui veio até... Mas parece que está tudo 100%. Gostei mesmo. Bom que esse modelo X8 aqui, ele é bem firme aqui, esse botãozinho. Geralmente o X7 vem com folga. E esse aqui, ó, veio 100% mesmo. A única questão ruim desse modelinho aqui do X8 é a questão das caixinhas serem muito frágeis. Então, como eles não colocam proteção nenhuma, é só um saco, acaba que se, dependendo da tua sorte ou do azar, ele vem bem amassado. Mas, que nem aqui, está tudo beleza ainda. Está tudo 100%. Deixa eu abrir um outro aqui só, para ver, conferir mesmo. Esse aqui... Esse aqui é branco também. Deixa eu ver esse aqui que veio mais amassadinho. Vamos ver se está tudo 100%. Esse aqui também está ok. Só que essas pulseiras são meio filha da mãe, né? Acho que eu fiquei meio atravessado. Até liguei aqui sem querer. Esse aqui veio com bateria. Deixa eu só abrir aqui. Aproveitando a ocasião... Cara, está ruim de abrir isso aqui. Qualquer coisa aumentando na vale. Não tem que ser as firulas aqui de proteção, mas é bom. Deixa eu só deixar aqui. Tudo certo. Menosinho, tudo bonitinho. Só vou desligar novamente. Essa pulseira não veio legal. Mas a vantagem é que esses aqui, você consegue encontrar facilmente essas pulseiras aqui. Esse engate é um modelo de 44mm. É até bem fácil de encontrar. Eu sempre compro aqui de outras cores, porque o pessoal gosta muito de comprar com outras cores, né? Esse aqui lá não está entrando muito legal, não. Mas deu boa. O pedido veio certinho. Todas as caixinhas certinhas. Pouco amassado, não veio muito amassado. Então eu recomendo essa loja, porque o preço estava bem bom. Pelo menos quando eu comprei. Ultimamente deu uma aumentada no preço, mas... Ainda, dependendo do modelo que você está procurando, o X8 ainda é bem em conta. E você consegue ganhar uma boa margem de lucro. Deixa então aí o seu joinha no vídeo. Se inscreve no canal, que está começando. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.